Tem certeza que enxerga bem as cores? O daltonismo, um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores, é mais comum do que se imagina. Será que a pessoa daltônica já nasce com isso ou adquire ao longo da vida? No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como identificar o daltonismo. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Núbia Vanessa, coordenadora do SUS no Distrito Federal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Lília. É um prazer estar aqui com você no Saiba Mais. Para a gente começar, o daltonismo, ele pode ser considerado uma doença? Não, ele é um distúrbio de visão na detecção das cores e não é considerado uma doença. Então, o que de fato ele é? Ele pode nascer com esse distúrbio visual na detecção de algumas cores, principalmente o vermelho, o verde e azul. Quais são as outras formas de se adquirir? Quais são as outras causas? Você tem também o distúrbio visual adquirido por certas doenças. Uso de algumas drogas ilícitas ou não, medicamentos hipoglicemiantes, alcoólico crônico, glaucoma, diabetes, traumas. É comum as pessoas se referirem aos daltônicos como sendo aquelas pessoas que não conseguem diferenciar as cores. É correto falar isso? Sim, dependendo do tipo de daltonismo, você pode ter a não diferenciação de algumas cores e tonalidades delas. Então, pode ser aquela criança que na escola, no desenvolvimento, muito de nós não sabemos as cores. Então, nós pintamos árvores ou desenhos com as cores que vão nos dando na cabeça, na ocasião. Só que depois de uma certa idade, você observa que o tronco da árvore é marrom, o caule e as folhas são verdes e algumas crianças não enxergam isso. E elas desenham da maneira como elas estão enxergando. E aí sim é a hora dos pais, dos educadores estarem atentos e observar se aquilo ali pode ser um distúrbio na visão de cores. Você falou aqui que existe essa parte genética hereditária e existe um nome correto, não é? Sim, quando você tem o daltonismo, você tem os vários tipos de daltonismo de acordo com as cores que o paciente não consegue perceber. Então, elas são divididas naqueles que não conseguem distinguir as cores. Os preto e branco, eles são monocromáticos, eles não conseguem ver nenhuma tonalidade. Você tem aqueles que não conseguem diferenciar as tonalidades de vermelho, as tonalidades dos verdes e a tonalidade dos azuis. E para cada um a gente tem um nome. Às vezes até esquisito, mas todos a gente chama de daltonismo. Já já a gente vai falar sobre eles. Mas antes, para a gente entender um pouco mais a origem dele, está ligado ao cromossomo X, né? Ou seja, as mulheres que geralmente transmitem junto com os pais também esse cromossomo. E aí a gente vai agora entender um pouquinho como que é essa ligação do daltonismo com o cromossomo X. A gente vai mostrar aqui um infográfico para ver como funciona essa distribuição cromossômica. A mulher é XX, o homem é XY e no daltônico há uma alteração no gene, né? Que no caso é o X, como a gente está vendo ali, né? Quando é os dois X defeitosos... Sim. O sexo feminino, ele é dado justamente porque nós temos dois cromossomos X. E o sexo masculino, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Para a mulher ser daltônica, ela tem que ter o gene X do daltonismo. Aquele Dzinho pequenininho que a gente viu, é o X da mãe e o X do pai. Então, ela precisa de ter dos dois genitores, né? Dos pais, isso. Para o homem, basta um X, que pode vir da mãe. Na sua grande maioria das vezes, vem da mãe, porque o homem que está dando o Y, para ele poder ser o sexo masculino. Só que o único X recessivo para o homem já manifesta a doença. Enquanto para a mulher, ela tem que ter os dois X, né? Que tem que vir do pai e tem que vir da mãe. E muitas vezes, a mulher é portadora da doença, do distúrbio visual. A gente tem o hábito de falar doença, porque a gente está falando sempre manifestações oculares. Mas não é uma doença, é um distúrbio. E a mulher precisa desses dois, então, dos dois, vindo do pai e da mãe. Acontece que ela é portadora e não manifesta a doença, mas ela pode transmitir para o seu filho. Por isso, talvez, então, a incidência seja maior nos homens. A incidência é maior no homem, 36% maior na população masculina. É muito mais raro para as mulheres. Vale ressaltar também que o daltonismo, ele não tem relação alguma com outras doenças oftalmológicas, né? Não, ele não tem relação com doenças oftalmológicas. Mas algumas doenças oftalmológicas podem acometer as células retinianas, que são as responsáveis pela detecção de cores. E com isso, você pode ter o daltonismo adquirido. No blaucoma, na retinopatia diabética. E aí, com isso, você pode ter. Tá. O daltonismo é hereditário, ele é genético, ele é recessivo. E a gente percebe que há uma alteração na anatomia dos olhos, que é os chamados cones, né? Explica para a gente que esses cones oculares, o que acontece com eles? Tá. Não tem nenhuma alteração na anatomia. O olho é absolutamente normal. Você não consegue perceber qual que é um paciente, né, que tenha o distúrbio visual de um outro que seja normal. Você tem na percepção, quando você tem a incidência da luz nos cones, que são as células responsáveis pela visão de cores. Isto sim, você vai ter que, nos pacientes que têm deficiência de cones do espectro vermelho, você vai ter a deficiência nas tonalidades dos vermelhos e das suas cores. Aqueles que afetam os cones azuis, a mesma coisa, e os verdes também. Por isso que os daltônicos, eles têm uma melhor visão no período noturno? Sim. No período noturno, você tem... Tudo fica mais preto ou branco, né? Então, eles têm uma visão melhor. Porque nós também, à noite, a gente não consegue ver, não consegue definir as nuances das cores. Então, assim como nós, para eles também é melhor o período noturno. Porque na claridade, você pode ver várias tonalidades. Para eles, não existe isso. Núbia, você já estava falando aqui da questão das cores, né? Porque o daltonismo está ligado a essas cores básicas, que é o verde, o vermelho, o azul. Então, a gente vai mostrar também aqui uma outra arte, para mostrar esses tipos, que você já até começou a falar. São os nomes um pouco difíceis, mas você vai explicar aqui para a gente, para nos esclarecer. O que é cada um desses aí? Tá. Numa pessoa, que ali está dizendo, original, que seria uma pessoa que não teria o distúrbio visual, ela estaria vendo as cores do arco-íris ali, todas as tonalidades. No acromático, que é o defeito básico, onde você tem todas as alterações dos cones, onde você só consegue ver preto e branco e cinza. No deuteranopia, você tem, deuteranos vêm do azul, tá? Então, você tem deficiência na visão do azul, das tonalidades azuis. Então, você tem os pacientes que percebem os azuis e suas cores com alguma deficiência. A protanopia, que vem do protanos, que é vermelho, todos os que são vermelhos, as tonalidades vermelhas. E o tretanopia seria os verdes. Então, com isso, você tem deficiência nas tonalidades verdes. Digamos assim que eles não têm estes cones específicos, né? Há uma deficiência neles. É. Às vezes, você pode ter o cone, o cone sim, mas é um cone defeituoso. Ele não consegue, na verdade, fazer o estímulo visual da luz para chegar no córtex cerebral, no cérebro, para interpretar essa cor. E esses são os casos daquelas pessoas que não conseguem realmente perceber a cor. Mas tem aqueles que têm uma percepção menor, né? Parcial. Parcial. A grande maioria, é o que a gente aprende, vamos dizer, o que a gente tem, seriam os que não conseguem ver vermelho e verde. Que são, né? Mais comuns. Os mais comuns. Que são aqueles, justamente, que se questionam como que vai ver o semáforo, como que se vê um paciente que consegue, né? Mas os semáforos, pela própria disposição, que pode ser na vertical ou na horizontal, então, a pessoa que tem esse distúrbio visual, ele sabe qual que vai ser. Ele é treinado para saber. Ele enxerga, às vezes, o vermelho como marrom, às vezes o verde, ele pode estar enxergando um cinza, mas ele sabe qual que é a posição, a sequência. A pessoa, ela pode ter mais de um tipo? É muito raro, mas você pode ter deficiência em cones e ter tanto no cone do vermelho, tanto no cone do verde, é raro. Geralmente, é sempre ligado a um cone só, mas ele pode acontecer. Porque, às vezes, o paciente, ele pode ter, ele pode ser geneticamente modificado, teve alteração para o vermelho, mas ele é um diabético, que teve uma retinopatia diabética e aí os cones da detecção do verde foram afetados. E, com isso, ele vai ter deficiência adquirida para um cone e genética de um outro. São quantas pessoas daltônicas no Brasil, de que faixa etária, gênero, tem esse levantamento? Nós não temos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente não tem um número exato. Exato. Agora que nós estamos fazendo um levantamento, o que que acontece? A maioria dos pacientes, eles mesmos sabem das doenças só quando eles vão tirar a carteira de motorista. Que aí, é feito o teste para poder saber se o paciente tem alguma deficiência visual ou não. E aí, na hora de fazer o exame, se detecta que ele tem um daltonismo. E aí, sim, você consegue fazer a notificação, que isso seria a notificação para a gente poder estar fazendo a nível, montar um banco de dados e saber no Brasil quantos daltônicos nós temos. Núbia, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre daltonismo. E quem tira as dúvidas é Núbia Vanessa, coordenadora do SUS no Distrito Federal. Núbia, o daltonismo evolui? O daltonismo não evolui quando a pessoa já nasce, né? Aquele que foi genético. E o adquirido, que são das doenças que podem provocar ou por medicamentos, esse sim pode evoluir. Bom, temos a pergunta de um radialista lá de Sorocaba. Veja só. Eu sou Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Quais os indícios que levam a perceber que uma criança é daltônica? É o mais comum, aquilo que eu já tinha falado antes. Às vezes tem pais que falam assim, meu filho não está sabendo desenhar direito, confunde as cores, desenha as árvores trocadas, ou então eles escolhem roupas que não combinam. A gente tem uma fase que a gente faz isso, mas depois a gente deve observar, os pais devem observar, a própria professora pode também detectar na sala de aula, quando as crianças estão sabendo as cores básicas, que aquela criança não consegue detectar o vermelho, o verde, e aí sim encaminhar para um oftalmologista para poder fazer um exame adequado e saber se aquela criança tem esse distúrbio visual. Por isso, identificar o quanto antes é o ideal, né? E existem vários testes que podem ser feitos, mas um dos principais é o tal do teste de Chihara, né? Que são testes de cores. Nós vamos apresentá-lo aqui justamente para você já ir mostrando, explicando para a gente como que funciona esse teste, né? São vários cartões com números ou letras, e em cima disso, né, as pessoas que têm uma visão, digamos, original, né? Que é aquela que todas do arco-íris conseguem perceber a numeração. Já os daltônicos têm alguma dificuldade, né? Têm algumas dificuldades. Então, ali no primeiro quadro, a gente consegue detectar o número 12. No segundo, você teria ali uma numeração, um número, e aí tem paciente que não enxerga nada. No outro, a gente teria o número 42, mas tem pessoas que não conseguem enxergar. O 74, que pode ser confundido também com algumas, pode ser 71, dependendo do tipo. O número 6, a letra R. E para a criança, você pode ser com objetos geométricos, né? Porque a criança, às vezes, ela não sabe ainda nem direito... Exato, né? Não é alfabetizada, né? Não é alfabetizada, não sabe. Mas também a gente pode ter adulto, que ele pode descobrir tardiamente que ele é um daltônico, às vezes adquirido, e ele não é um adulto alfabetizado. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente precisa também de ter o teste de Chihara. Tem os números, mas tem também com figuras geométricas para poder serem detectados naqueles que não conseguem enxergar e são alfabetizados. Esse teste, ele pode ser até encontrado na internet mesmo, né? Mas o ideal é ir a um oftalmologista, porque ele que é capaz de dar o diagnóstico correto. Sim, o teste, ele é difundido até para você, às vezes, na própria escola, a professora, alguns colégios, os educadores fazem isso, mas é encaminhar, porque a gente tem testes no consultório para detectar qual tipo de percepção daquele paciente, quais dos daltônismos eles se enquadram, né? Qual deficiência que eles se enquadram. E vamos lá, quais são os outros tipos de exames para o diagnóstico? Tá, você tem um diagnóstico que são feitos com umas lãs com várias nuances de cores, onde o paciente vai dividir essas lãs em grupos de cores que sejam similares, e aí com isso você vai detectar... Quase um degradê, talvez. Um degradê. Você tem alguns, são cones também de cores, com diversas nuances de cores, onde o paciente vai também colocar, agrupar, e com isso você vai detectar qual que é a dificuldade que ele tem. O daltônismo congênito, ele não tem cura, não tem tratamento, mas dá para conviver tranquilamente. Eu tenho vários amigos daltônicos, inclusive eu tenho oftalmologistas que também são daltônicos. Eles podem ter vida normal, né? Para algumas profissões é um pouco mais difícil, mas eles também se adaptam, né? Porque depois de um certo tempo, ele já sabe que aquilo ali seria uma tonalidade de vermelho, é o vermelho que ele enxerga, né? Então, fica mais difícil para pintor, para maquiador, mas às vezes você pode encontrar pessoas que podem ser brilhantes, um pintor brilhante, e ser taltônico. E a arte dele está justamente de mostrar aquilo. Exato. Um design gráfico, né? Por exemplo, né? Uns artesãos. Ou seja, eles podem até fazer uma tabela, saber a tabela cromática, né? A numeração das cores e assim trabalhar naturalmente. Naturalmente. Pode sim. Uma espectadora de Sorocaba também quis participar. Vamos acompanhar. Meu nome é Edilene Mauro, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades de uma pessoa daltônica. A principal dificuldade seria saber as cores e, dependendo do trabalho que você vai fazer, isso pode, na verdade, te interferir no seu desempenho. Então, isso seria o mais problemático, vamos dizer assim. Mas não tem dificuldade. A pessoa consegue fazer todas as coisas normais. Até mesmo dirigir, que ele vai ver o padrão, né? Mas existem, por exemplo, eles não podem ser piloto de avião, tá? Por algumas características da profissão, daltônicos, geralmente, não são aprovados para ser piloto de aeronave, porque precisa de algumas nuances de cores na hora de detecção de testes e que isso, durante a noite ou mesmo durante o dia, estaria colocando em perigo várias lidas. Então, não tem. Tem algumas profissões que os daltônicos não podem exercer, porém, outras podem sim fazer todas, né? E não tem nenhuma probabilidade. Inclusive, tem algumas profissões que as mulheres, mesmo tendo o gênio do daltonismo, elas podem exercer e os homens não podem. Uma dessas profissões é quando você vai fazer colheta da uva para as vinícolas. As mulheres é que são, geralmente, empregadas, porque os homens são daltônicos e, às vezes, eles não sabem. E para ter a maturação da uva ideal, as vinícolas, elas empregam mais mulheres por conta disso, porque eles podem, na verdade, ter a nuance da cor. O homem não vê e, com isso, pode ter uma escolha diferenciada da uva. E, também, os daltônicos, eles sofrem um pouco na hora de saber, na escolha das frutas, né? Então, na hora de escolher no supermercado, eles escolhem não muito bem a maturação das frutas, porque eles não conseguem definir as cores. Um pimentão, por exemplo, né? Que tem várias cores ali, complica um pouquinho. É, fica complicado. Mas, às vezes, são histórias para contar na família. Até, às vezes, assim, tem família que acaba se divertindo no almoço de domingo contando isso. É importante, também, lembrar que o daltonismo não é sinônimo de incapacidade. Como você falou aqui, eles podem dirigir, desde que saibam a sequência, né? Das orientações de trânsito. E, também, é importante a gente ver, assim, que dá para ter uma boa qualidade de vida. Por exemplo, existem meios, assim, óculos, né? Que possibilitam a pessoa ter essa amplitude de visão das cores. Sim. Com o advento da tecnologia, isso está sendo bem estudado e está sendo bem aceito na população. São óculos que poderiam estar diminuindo a frequência da luz, fazendo com aqueles cones, que são os cones que você tem sem defeito, possa melhor captar a onda luminosa e, com isso, você enxergar melhor as cores. Você, como representante do SUS aqui, existe um programa específico para os daltônicos na rede pública? Não. Na rede pública, no Brasil, a gente não tem nenhuma política pública para os daltônicos. Porque, como não é considerado doença, é só um distúrbio visual, a gente tem como, em algumas escolas, detectar isso e aprimorar os pacientes. E, para isso, que a gente está construindo, junto ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, essa base de dados, principalmente quando as pessoas vão tirar a carteira de motorista. Então, as autoescolas, comunicar isso para que a gente possa construir o nosso banco de dados de quantas pessoas e saber o que a gente pode estar promovendo para essas pessoas. Como você falou, não se enquadra como doença, então, não entra com os benefícios, com as cotas de benefícios disponibilizadas para os portadores de deficiência. Sim. Como ele não é considerado um deficiente, é apenas um... tem um distúrbio visual, mas ele pode fazer todas as provas, pode ter todas as mesmas provas que as outras pessoas consideradas normais, originais. O que a gente tem são normativas que garantem a essas pessoas que têm distúrbio visual na hora de fazer a prova na escola, não ter figuras coloridas, evitar o uso do vermelho, do verde, a maioria das provas nos concursos públicos são preto e branco, para que isso possa ser um fator não limitante na hora de ele estar fazendo essas avaliações. Mas não é considerado um deficiente para ter nenhum benefício junto a concursos. Na forma de herança genética, não tem como falar em prevenção, mas na questão da adquirida, no daltonismo adquirido, há como se prevenir dos fatores de riscos. Sim, os fatores de risco, como para as doenças, glaucoma, sempre está procurando o médico para poder fazer sua revisão. No diabetes, para sempre estar controlando o diabetes e também fazendo a sua avaliação oftalmológica, sempre para poder ver. No trauma, a gente tem, não tem como evitar um trauma, mas assim, usar cinto de segurança, que seria nos acidentes automobilísticos, que são os que mais causam traumas no Brasil. E também nas prevenções de algumas medicações, cujo médico deve pedir que ele procure um oftalmologista para fazer seu controle. Núbia, muito obrigada pela presença. E se você enxerga o mundo com cores pouco definidas, às vezes até embaçadas, sem definição entre os tons, procure logo um oftalmologista. Dá para conviver super bem com o daltonismo, desde que tenha uma boa orientação. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto